Entrando no ar pela Record News Espírito Santo, Segurança Máxima. Apresentação de Leonesse Barros. Olá comunidade, eu sou o Leonesse Barros, apresentador do programa Segurança Máxima, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. E eu estou aqui para falar de algumas atrações do programa. No programa Segurança Máxima, Paulo César Gomes é o comentarista de assuntos ligados à segurança pública. E Marcos Doval, homem conhecido pelo mundo, que tem técnicas apuradas de treinamento de policiais, inclusive a treina policiais da SWAT, também é um dos comentaristas do programa Segurança Máxima. Mas para você que ainda não conhece, Segurança Máxima. O programa Segurança Máxima, vou repetir, vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. E você pode participar do programa pelos telefones 34345723, 34345724, pelo WhatsApp 999276943 e também pelo site www.sinoticias.com.br. Você pode mandar fotos, vídeos, dar sugestões de pautas, enfim, você pode participar. Olha, no programa Segurança Máxima, nós temos o quadro chamado Heróis Reais, que é apresentado por Marcos Doval. Nessa semana, ele apresentou o treinamento de policiais na realização do 16º SWAT Brasil, que foi realizado aqui em Vitória. Confira. No episódio de hoje, a gente mostra como os policiais brasileiros e estrangeiros aprendem a enfrentar as mais diversas situações em operações especiais com técnicas inovadoras. É o 16º SWAT Brasil, com instrutores renomados da SWAT de Dallas e do BOPE do Rio de Janeiro. O evento realizado anualmente tem como objetivo o treinamento de profissionais que atuam na segurança pública. Neste ano, o local escolhido para a realização do SWAT Brasil foi o bairro São Pedro, em Vitória. Aqui se reuniram policiais civis, militares, agentes penitenciários e da Guarda Municipal. Uma oportunidade única para o intercâmbio de técnicas e para o desenvolvimento do espírito de equipe. Em nove dias de curso, os alunos treinaram a exaustão, comandados pelos instrutores, que também suaram a camisa. As atividades começaram logo cedo, com a formação dos grupos e um desafio para descontrair as equipes. Em seguida, era hora de cada grupo se dirigir a uma das 12 pistas e iniciar as atividades. Durante a manhã, as aulas teóricas serviam de base para as atividades do resto do dia. Na imobilizações táticas, lições de como conter um agressor sem causar lesões corporais. Após treinar a técnica, a simulação de uma situação real. Com os instrutores do BOP do Rio, na progressão em favela, os policiais aprenderam sobre a atuação em área de conflito. Com arma de tinta, eles se enfrentaram como em um combate real. Na aula de resgate de reféns, com os instrutores da SWAT, ações rápidas e precisas, para manter a integridade da vítima. Na pista de assalto a ônibus, a lição é como render o suspeito sem que nenhum passageiro seja ferido. Uma câmera colocada dentro do coletivo mostra o momento da ação. No patrulhamento tático, os instrutores da Rota de São Paulo ensinaram sobre uma abordagem segura a veículos e a pessoas. Nesse caso, deve haver o cuidado para preservar a integridade física do policial e dos suspeitos. Também foi ensinado como reagir numa possível troca de tiros. Os alunos ainda aprenderam sobre arrombamento tático. O instrutor explicou sobre a técnica. As técnicas de arrombamento são importantes, mas muitos pensam que é algo simples como arrombar uma porta ou quebrar uma janela. É muito mais do que isso. As táticas evoluíram, assim como nossos movimentos e equipamentos. E é por isso que estamos aqui ensinando. Posso afirmar que algumas dessas táticas que utilizamos ajudam a diminuir as chances de um incidente, tanto para o policial quanto para o suspeito. Os casos de confronto fatal diminuíram consideravelmente assim que começamos a utilizar estas táticas. Por isso, é importante compartilhar essas técnicas com os policiais aqui no Brasil. E para esses guerreiros, a noite não era de descanso, mas sim de colocar em prática o que foi passado durante todo o dia. Uma competição entre as equipes marcou o último dia do evento. Durante a prova, o desafio era colocar em prática tudo o que eles aprenderam ao longo do curso. Uma ideia de aprender mais, me aprimorar, buscar mais capacitação. Esse é o meu objetivo, estar vindo aqui pessoalmente, estar buscando esse aprendizado. Os professores que são totalmente qualificados, com uma didática e técnica muito boa, muito proveitoso. Estou muito grato por isso. Como vimos aqui, a preparação dos profissionais que atuam na segurança pública é rígida. Requer deles muita disciplina. Proteger a sociedade não é tarefa fácil. Exige vocação, força e honra. Ser um policial é muito perigoso. A qualquer momento podemos ser feridos ou mortos. Por isso, precisamos treinar sempre e aprender uma maneira segura de atuar para continuarmos vivos. Muitos policiais não ganham bem. Mas não foi por dinheiro que escolhemos a profissão. Decidimos ser policiais porque queremos ajudar as pessoas e queremos proteger os inocentes que são vítimas de crimes. Por isso, eu acredito que os policiais que trabalham duro todos os dias, ganhando pouco, são heróis reais. Quando estou no Brasil e observo a nova geração de policiais se esforçando para aprender, me enche de orgulho ver que eles estão se aprimorando para ajudar e proteger a sociedade. Quanto mais treinamos para executar bem nosso trabalho, mais seremos respeitados. E isso é muito importante para nós policiais, pois se agimos corretamente, as pessoas irão nos valorizar. E com esse sentimento de que treinar sempre é fundamental, esses policiais chegaram ao final do curso mais preparados para exercer a profissão. E quem sai ganhando somos nós, a sociedade. Neste episódio, você viu que esses guerreiros estão sempre em busca de novas técnicas para passar pelos desafios que encontram nas ruas. São os nossos heróis reais de hoje. Viu que bacana? O quadro heróis reais é um dos quadros do Segurança Máxima. Olha, um dos assuntos que tem sido muito discutido é a participação de menores em crimes. Eles entram na delegacia, saem. Um dos menores, nesta semana que a gente noticiou, foi a delegacia 30 vezes. E aí, esse assunto de redução da maioridade penal, de punição dos menores, é um assunto muito discutido. E eu trouxe para discutir no Segurança Máxima o autor do projeto de lei que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Nelson Aguiar. Olha que entrevista interessante. Doutor Nelson, esse é um assunto hoje muito debatido. Por que o senhor é radicalmente contra essa ideia de redução da maioridade penal? Primeiro, porque o próprio erro está na ideia de redução da maioridade penal. A lei que fixou 18 anos foi para efeito de proteção e não para efeito de punição. Desde 1927, portanto, há 87 anos, esse paradigma de 18 anos está em vigor para proteger. Nós acabamos de ver ontem a Alemanha enfiar 4 a 0 em Portugal. A Alemanha saiu em 1945, esbagaçada de uma guerra. Hoje ela é a terceira economia do mundo e a primeira da Europa. Na Alemanha não há uma criancinha abandonada, nem um adolescente deixado de qualquer forma. Pois bem, a Alemanha pegou a chamada idade penal de 16 anos e levou para 18. Por quê? Porque o alemão queria proteger. Está certo? Ele achava que proteger até 16 anos só era pouco. Tinha que proteger até 18. Por quê? Porque eles se baseiam, como a ONU, na teoria científica ou biológica. A teoria do desenvolvimento da pessoa. Até 18 anos, a pessoa está em desenvolvimento. Pois bem, quando você reduz, você está reduzindo a proteção que o Estado não dá de 18 para 16 e colocando na mão do Estado o poder de reprimir já a partir de 16 anos. O que é que vai acontecer? Não vai resolver o problema cá fora, até porque o Estado ganha mais poder de repressão e não vai resolver o problema dentro das cadeias porque você vai aumentar a população carcerária de adolescente. Então, essa ideia é louca e eu acho que ela tem que ser rejeitada e nós, então, partimos para o projeto do Brasil Novo que ficou esquecido lá no preâmbulo da Constituição Federal. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, a grande preocupação é essa dos menores participando ativamente do crime, entrando e saindo das delegacias sem receber nenhum tipo de punição. Como resolver isso, na sua opinião? Primeiro, o erro está na ideia de punição. E eu também quero tirar os meninos das ruas, eu não quero vê-los armados nas ruas, eu não quero vê-los drogados, eu não quero vê-los incomodando as pessoas. Então, eles têm que ser colocados em instituições que possam recuperá-los, ressocializá-los, educá-los e prepará-los para a vida. A ideia de punição é uma ideia absurda porque, na final das contas, essas crianças são punidas desde antes de nascer. Eles nasceram em lares pobres, vão morar perto das valas, são mordidos de mosquitos, são abandonados. Agora, por exemplo, no Estado, nós temos só na grande capital 23 mil criancinhas sem creches. Esse Estado e a Prefeitura de Vitória gastaram 17 milhões de reais para fazer o sambão do povo e realizar o carnaval daquele ano. E largou só na capital 2.300 criancinhas sem creches. Mas acontece que esses menores entram e saem da delegacia e tem o ECA. O que está acontecendo? Ou as autoridades precisam ser punidas ou o ECA não resolve essa situação? Deixa eu falar com você. A primeira coisa é a questão da idade de punição. Está certo? Iniputabilidade não é impunidade. A lei prevê o recolhimento desses meninos. Tanto é que 1.200 estão recolhidos. Então, eles estão sendo punidos. Está certo? Essa ideia de dizer que eles são impunes, não. Eles não são impunes. Eles não são impunes segundo... Eles não são alcançados pela punição segundo a lei penal, mas segundo as normas do Estatuto. A verdade é que o Poder Judiciário, em muitas questões, facilita a saída desses meninos, principalmente quando se trata de crianças, filhos de pais abastados, de famílias constituídas, etc. Agora, há uma coisa muito grave. Vai lá dentro daquela instituição que você vai encontrar 87% de pobres, negros e pardos. Por quê? Porque mostra que cá atrás existe uma tragédia sem solução, arrastando essa meninada pelo crime. Nós temos que estar atento para o fato de que há muitas crianças que nascem de ventes maternos e não sabem quem foi o pai que o gerou no ventre das mães. Eles estão por aí. Só que quando eles nascem, eles têm o mesmo direito que meu filho. Esse direito está na Constituição Federal. Quando eu ouço o senador, está certo? De um Senado que gasta 8 milhões de reais por ano para cuidar dos dentes deles e dos dependentes deles. E não abre a boca para pedir o cumprimento da proteção integral, que está no artigo 227 da Constituição Federal, me dá vontade até de ver o Senado fechado. Essa é que é a verdade. Gastam demais e não criam leis que funcionam. Por exemplo, aí tem um que vem gritando maioridade penal. Veste uma camisa preta parecida da Gestapo. Está certo? E fica gritando isso na rua, com objetivos eleitoreiros. Mas ele está lá já há 16 anos, 4 como deputados, 12 como senadores. Nunca abriu, nunca abriu uma luta. Nunca foi para o pau para que o artigo 227 da Constituição Federal fosse cumprido. Como é que você vai ter uma grande nação se uma parcela enorme das crianças ficam como estão essas crianças brasileiras? É isso, comunidade. No programa Segurança Máxima, você se liga nos assuntos na área do Segurança Máxima e fica bem informado. Relembrando, o programa Segurança Máxima vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. A gente se encontra lá. Fiquem seguros. Fiquem seguros.